Cajanga! Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um Deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco! Ocetro... Doutor? Ocetro do Loki... A energia... O Tesseract não pode lutar, mas você não pode se proteger de si própria. A culpa não é sua. Não sabia o que estava fazendo. Na verdade, acho que sabia. Em ser uma trava de segurança. Ocetro do Loki... Ele talvez possa fechar o portal. Estou olhando direto para ele. Estou olhando direto para ele. Ocetro do Loki... Já ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo. Estou olhando... Estou formando. 네. Estou. Fechou. Obrigado.